Tiqui, tiqui, tiquicic någonting Tiqui, 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 tiquic tak Tiqui, tiqui, tiquic Tiqui, tiquic Bora Zé, bora Zé Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá, lá Quero de novo cantar Quero de novo cantar Eu falei que tristeza Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Eu falei que tristeza, gente Tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Lá, 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 lá Eu falei que tristeza Eu falei que tristeza, tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora E está vendo meu fim E está vendo meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar a sua moradia Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Mais uma vez Eu falei que tristeza Tristeza Tristeza, tristeza Tristeza, tristeza Por favor, vá embora Minha alma que chora E está vendo meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero de novo cantar Lá, 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 lá Quero de novo cantar, quero de novo, quero de novo, quero pra sempre cantar. Eeey!